Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtição, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Tem Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir com você Curtir com você na madrugada Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gastar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você 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 E gostou, jogando pra cima e balança E aí